Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Meu filho, finalmente chegou o grande dia Dia do seu nascimento Papai e mamãe, nós estamos aqui muito felizes com a sua chegada É verdade Sabemos que você já é muito abençoado E nós queremos pedir que Deus venha te abençoar cada vez mais Você possa vir com muita saúde Porque você já é um filho muito amado E muito esperado por nós dois Bem Felipe, nós estamos aqui Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege Obrigado 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 Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa, o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te me... Oi meu amor, tudo bem? O papai tá ansioso pra te receber Mamãe já subiu, tá lá sendo preparada Daqui a pouquinho a gente vai tá conhecendo você Estamos muito ansiosos, te amo O fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te propede ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um ator ex-muto que carrega um pedacinho meu Um brinquedo espalhado pela casa toda Um brinquedo espalhado pela casa toda Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira A coisa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplia Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplia Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplia Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplia Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Ter do lado a mulher maravilha Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso, o medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim